O prefeito de Manaus, Arthur Neto, recebeu homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, proposta pelo deputado Belarmino Lins. A medalha Rui Araújo foi entregue ao prefeito como forma de reconhecer os serviços prestados à capital e ao Estado durante 37 anos de carreira política. A relação com a Assembleia é boa, eu tenho amigos aqui, eu tenho pessoas que nos ajudam no que podem, nós ajudamos no que podemos, aceito com muita honra, estou aqui para receber a homenagem e agradecer de maneira sentida, emocionada. Esta é a segunda homenagem que Arthur Neto recebe da Casa Legislativa. A Assembleia do Amazonas em 2005, quando o presidente conferiu à época senador da República, Arthur Virgínio do Carlos Ribeiro Neto, a medalha Rui Araújo que é a maior comenda do parlamento amazonense. Há um brasileiro, há um cidadão com relevante serviço prestado e o que é importante, aprovado por unanimidade. De lá para cá, esse lapso de tempo tem feito com que o prefeito de Manaus, o ex-senador, o ex-ministro e o ex-deputado federal tenha acumulado os resultados de benefícios para o Amazonas e para os amazonenses. Daí eu entender que em todo momento é oportuno para que o parlamento, através do povo amazonense, possa tributar essa homenagem a um homem público. Membros e simpatizantes do partido do prefeito, PSDB, também estiveram no plenário da Assembleia para assistir a sessão especial.